E uma coisa também que eu gostaria de saber de você é o seguinte, Raoni, a gente sabe que com relação a valor de banca, a gente sabe que, por exemplo, no futebol tradicional, a gente precisa ter uma banca considerável, eu sempre falo isso, que não adianta a galera falar que vai conseguir ficar, ter um resultado absurdo com uma banca de R$100, uma banca de R$50, não sei o que você pensa sobre isso, mas para o futsal, o futsal em si que é a sua maior especialidade. Quanto que a pessoa precisa ter de banca para ela poder começar no futsal e querer, talvez, viver desse mercado pensando em médio e longo prazo? Assim, essa questão do valor que você vai começar, eu acho uma questão muito particular, até porque eu não sei a condição financeira de ninguém, mas, por exemplo, se você é um cara que já tem experiência nas apostas, não que não seja especificadamente no futsal, mas no futebol, se você é um cara que já tem ali a malandragem, já está ali no mercado há um, dois anos, já entende tudo, e você disser, agora eu estou ali analisando o futsal, estou achando interessante, quero começar a trabalhar nele. Se você já tiver uma banca bacana, você vai, acho que dá para você seguir, tipo, ah, trabalho só no futsal, tem uma gestão de banca de 100 unidades, se você quiser encaixar o futsal, dá para encaixar tranquilamente. Agora, assim, se você for um iniciante, nunca vi futsal, nunca apostei na minha vida, não conheço nenhum site, eu indico o quê? Eu acho interessante o quê? Por exemplo, vou abrir, sei lá, uma conta na Bet365, lá tem um bônus de 200 reais. Cara, se você puder colocar pelo menos 200, para já ganhar os 200, e começar a trabalhar, show, já está bacana demais. Mas essa questão, assim, é muito, eu acho ela muito... Pessoal? Muito pessoal. Porque, assim, tem a questão também do custo de vida. O custo de vida é da Edvan, com certeza, é diferente do meu. Aí, às vezes, um valor que pré-Edvan, que você, assim, que no longo prazo, que no ano você faça uma média, seja bacana para a Edvan, talvez para mim não seja bacana. Mas, assim, a dica que eu dou para quem está começando, que eu acho, assim, muito importante, é você não ser afoito e investir na sua banca, você que está começando, valores que não irão afetar a sua vida familiar, a sua vida social. Agora, como eu disse, agora se você já é um cara experiente, já conhece aí toda a malandragem do mundo das apostas. E você tiver um dinheiro bacana para investir, e você seguir um tips, ter algum profissional, e confiar, vai para cima, que no longo prazo não tem erro. Eu também concordo. E, galera, aqui é uma dica sensacional aqui do Raoni, porque é o seguinte, não adianta nada você colocar R$100, ou colocar R$1.000, ou colocar R$10.000, se você não tiver uma preparação, não tiver, pelo menos, um discernimento do que você vai fazer com o dinheiro. Não é verdade? Porque, por exemplo, a partir do momento que nós depositamos um dinheiro em uma plataforma, em uma casa de aposta, aquele valor, ele acaba sendo virtual. Exato. Então, hoje em dia, eu percebi muito isso, não sei o que você acha. Por exemplo, as pessoas, elas confundem muito o dinheiro, parece que algo palpável para ela tem que ser físico, ou em conta, ou ali para ela poder ter uma moeda de troca. A partir do momento que você coloca ela em uma carteira virtual, parece que o pessoal perde a noção do valor daquele dinheiro. Então, por exemplo, eu já vi muita gente que depositou R$1.000 em uma banca, e o cara, tipo, talvez ele não tinha aquela grana para colocar nos próximos três meses. E ele foi apostando, 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 e acabou perdendo tudo. Por quê? A falsa sensação de que aquilo é virtual, de que aquilo não existe no mundo real, acaba sendo uma armadilha para as pessoas. Não é verdade? É verdade, com certeza. Eu também gosto muito de falar, assim, tanto para os meus amigos ou como para alunos, assim, a você dar valor à sua unidade. Hoje, graças a Deus, eu tenho um valor de unidade bacana, que eu acho bem bacana, mas quero aumentar ela ainda no futuro, com fé em Deus. Nunca foi assim, né? Nem sempre foi assim, né? Nem sempre foi assim. No início, minha steak era pequena. E fui crescendo com o tempo, crescendo, é assim, fui crescendo a banca na responsabilidade. Tipo, vou dar um exemplo. Se num mês eu lucrei 5 mil, eu não posso tirar os 5 mil. Na minha visão, eu tenho que deixar sempre uma gordurinha na banca, tanto para os dias ruins, para aquela variância negativa que sempre vai existir na vida do apostador, e também para você poder crescer a sua banca, né? Ter mais unidades, para você trabalhar com tranquilidade. Eu sou um cara que eu prezo muito a gestão de banca, assim, gosto de ter uma banca com, assim, a maior quantidade de unidades que eu puder ter, para mim é bacana, porque me dá uma tranquilidade muito... Muito maior, né? Muito maior na hora de trabalhar. Você não fica... Sei lá, tem gente que tem gestão de banca de 20 unidades. e eu acho alavancado. Eu acho bastante alavancado, mas respeito demais quem utiliza essa gestão. Eu também acho isso muito pessoal, mas eu gosto de... Gosto de trabalhar tranquilo, de trabalhar tranquilo. Então, eu respeito muito a gestão de banca. Show. o...